Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora são nove horas, a Ana já tá na escola, a Maria tá dormindo, ela acordou, na verdade, dei mamar pra ela, ela dormiu de novo. Infelizmente, gente, meu tripé não teve conserto, coitado do meu irmão, né, não deu certo, aí ele pediu outro pelo Mercado Livre, agora eu tenho que esperar chegar, né, então tô sem tripé pra poder apoiar vocês, pra vocês verem eu fazendo tudo, né, mas agora eu vou pegar aqui, ó, e vou separar a roupa, vou lavar a roupa, eu vou começar agora, gente, é, porque eu sempre lavava a roupa um dia sim, um dia não, sabe, ficava meio assim, indeciso os dias, mas agora eu vou começar a lavar a roupa segunda, quarta e sexta, sabe, pra ficar assim certinho, então vou lavar hoje, terça não, quarta sim, quinta não, sexta também, né, pra ficar assim os dias certinhos, então vou colocar aqui minha roupa pra poder lavar, vou fazer meu café da manhã pra eu poder tomar, né, que cedo eu só tomei água com limão e tomei meu remédio de pressão, né, então já já eu vou lá fazer meu café, mas primeiro eu vou colocar aqui roupa pra poder bater. Então o que mais tem pra lavar hoje, gente, são roupas claras, né, eu vou lavar as claras e quarta eu lavo as escuras. Vamos tomar café, né, gente, muitos de vocês tomam café junto comigo, todo dia de manhã, como vocês comentam aí, né, então, ó, um leite com café, dois pãozinhos bisnaguinho, um pedaço de mamão, então vamos tomar café juntas. Essa máquina minha, gente, só tá me dando dor de cabeça, ó, não tá querendo rodar. Ai, agora tô até pensando ter que tirar todas essas roupas daqui de dentro pro meu marido olhar. Vamos ver o que eu faço, né, ela roda bem pouquinho, aí parece que tá fraca, sabe, não sei se é a correia que tá fraca, mas, ai, já estressou. Pão, feijão de molho pra cozinhar. 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 Mas o vaso, o vaso sanitário, né, eu lavei com detergente, com meu sobo de pó acabou e com água sanitária, né, mas aqui na cozinha, o chão da cozinha, eu limpei com multiuso, né, porque chão de cozinha sempre suja mais, né, gente? Pega gordura, então eu limpei com esse. Aí, falta agora só a louça pra mim poder lavar, né, ó, tô fazendo almoço. Então eu vou lavar essa loucinha aqui e vou terminar de fazer o almoço ali e mostro pra vocês qual vai ser nosso almoço hoje. E falta também, gente, eu recolher a roupa do varal, né, porque eu fui fazendo assim, tudo conforme deu. Eu lavei aqui, ó, que tava precisando lavar, né, arrumei aqui atrás que tava precisando demais. E a minha roupa, gente, minha máquina começou a bater, ó, ela tá com um barulho estranho. Então tá tendo que pôr bem pouca roupa dentro dela pra ela poder bater. Ela cabe bastante coisa, gente, ela é 10 quilos, mas eu acho que a correia dela deve tá fraca, alguma coisa assim. Por isso que ela tava batendo mais devagar, mas eu tô conseguindo dar um jeito lá, graças a Deus. Aí eu vou ver se, depois meu marido dá uma olhada se é alguma coisa que entrou dentro dela e tá segurando, né. Aí na roupa eu gosto de lavar com sabão em pó, gente, mas às vezes eu gosto de colocar uma pedra de sabão também, ó. Eu coloquei uma pedra de sabão Alpes pra poder bater lá dentro também e meu sabão em pó até acabou. Quarta-feira, as roupas escuras, eu vou ter que lavar com sabão em pedra só, porque acabou meu sabão em pó. E a cestinha, gente, de páscoa que o meu irmão deu, né, ó, essa aqui eu amei, tão bonitinha. Aí eu coloquei ela aqui pra deixar a garrafa, olha, eu amei, achei que combinou super aqui, ficou muito bonitinha. Meio dia e um agora, gente, ó, lavei toda a louça, até com um panelo ali que tava um pouquinho durinho, deixei com água dentro, lavei tudo. Aí aqui, ó, tá o feijão que eu tô deixando dar mais uma fervidinha, mas já tá bem grossinha, ó, já vou desligar. Meu marido já tá até lá almoçando, ele já colocou comida. Então aqui tá o feijão novinho, né, aqui, ó, tá a carne que eu fiz, um peito de frango, gente, aqueles filhazinhos de sassame. Nossa, ficou uma delícia, eu coloco cebola, alho, né, coloquei aquele tempero baiano, extrato de tomate, deixo cozinhar, ó, fica assim, ficou uma delícia. E aqui tá o arroz, ó, como eu já falei, né, meu marido tirou, por isso que já tá tirado assim. Então ficou muito gostoso. Vou trocar essa blusinha aqui rapidinho, né, e vou encontrar a Ana, que eu já tô até atrasada pra encontrar ela saindo da escola, né, que acho que eu vou chegar lá, ela já vai ter saído da escola. Eu sempre saio daqui, é, 11h55, mas hoje deu uma atrasadinha aqui no almoço, então eu vou agora. Vai ficar aí papando, né, Maria? Pra mãe ir lá buscar a irmã, né? Tá aí papando junto com o pai. Junto com o pai, não. No mesmo horário que o pai. Ei, mas você não abandona essas laranjas, hein, Renata? Vocês estão sepando lá antes que o tio? Fui buscar a Ana na escola, né, deixei a Ana terminar de vir sozinha, fui lá buscar o leite, ó, e o tripé. E tô pra rua conversando com os outros, né? Eu tinha passado na casa do meu pai, gente, conversando, eu trouxe a Ana até na esquina aqui em cima. Aí fui lá buscar o leite, e essa parte aqui, ó, do tripé, que meu tripé já era adaptado, né, que tinha estragado. Então essa parte de cima nem era a original dele, mas a parte de baixo não teve conserto mesmo, e meu irmão, né, minha cunhada, vai comprar outro. Aí eu vou ter que ficar me virando com isso aqui até chegar, né, o outro. Aí eu tava lá, passei na casa do meu pai também, que o meu pai tinha ido viajar, né, chegou hoje, eu fui lá conversar um pouquinho com ele. Então agora os meninos já almoçaram, agora só falta aí, eu tinha que almoçar. Tá com nojo da minha mão, só porque ele tá sujo demais. Você falou que não queria, você tava com nojo do tio, experimentou a boca e a mão dele tá suja. Maria, a mãe vai papar, ó. A mãe vai papar, e ela quer que eu espreme o laranja na boca dela. Vem aqui pra mãe espremer, amanhã almoçar. Acabei de almoçar aqui, gente, vou chupar uma laranja dessa aqui também, ó. Essa laranja fica gigante, gente, ela fica muito grande, mas meu irmão tá arrancando lá, e mesmo assim desse tamanho ela já tá boa. Aí só tem um restinho de loucinha aqui agora, ó. Eu não vou lavar agora não, vou lavar mais tarde. Aí eu vou, nem sei se eu falei pra vocês, mas na hora que eu cheguei, meu marido tava indo trabalhar, eu encontrei ele ali na frente. Então eu vou descascar uma laranja aqui, vou sentar lá no sofá, vou ficar um pouco lá com as meninas e vou ver alguns vídeos, né, pra poder editar, responder comentários no YouTube. Aí depois eu vou levar a Ana lá no posto de saúde pra mim, pra ela tomar a vacina, gente, da gripe. Que hoje é dia 22, ó, falou ela já. Que hoje é dia 22, aí começa a campanha pros grupos de risco, né, que tem bronquite e tudo mais. Aí o meu marido acho que vai lá tomar amanhã, que hoje não vai dar pra ele ir. Eu não sei quem que eu escuto, se é a Maria cantar ou se é ela me explicando da tarefa dela, da prova que ela fez. Acertou quase todos, né, Fia? Só uma você errou, né? Graças a Deus, a princesa da mãe fazendo prova já. Ela lendo ali as perguntas, ela foi ver que ela errou. Mas acontece, né, Fia? Acontece. Era açúcar e eu coloquei cana. É, era açúcar e você colocou cana. É normal. Errar é humano, né, Ana? E você, Maria, você tá cantando o quê? Não acontece, ele é... Esse é teu neném, Maria, no teu colo? Não. É? Meu Deus. É. Esse negócio é o neném. É o neném, né? O neném vai mágico comigo. Meu Deus, é dentro, não. Meu Deus, é dentro, não. Não é nem nada. 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 Ah, peguei no fraga, Ana. Você tá limpando? Sim. Parabéns. Mostra isso aí que tá aqui na tua mão. Olha aqui, isso aqui é a arte que a Ana ensina você, né, Maria? Giz de cera amassado com água. Né, Ana? Um pedacinho de slime que a Ana fez, né, filha? Até glitter ela pôs no meio. Glitter não, é... Esses estrazes que você arrancou, não sei do quê, né? Olha, você põe um pouquinho de água. Mais água? Então, gente, agora são duas e nove. E elas tão aí fazendo arte, ó. Que a Ana aqui tenta fazer slime de um jeito ou do outro. Fica raspando giz. Olha só o que fizeram no chão. A mãe já coloca. Aí eu vou arrumar a Maria, vou arrumar o cabelo da Ana também. Nós vamos lá tomar a vacina, né, Ana? Mas antes... É, o glitter tá aí, Ana. Tirando do EVA. Então eu vou falar pra Ana e pra Maria catar esses dias. Essas coisas dela, elas vão colocar no lugar. Aí eu vou passar um pano aqui no chão pra poder tirar essa sujeira. E vamos lá, né, no posto. Aí vamos lá. Você já tomou vacina, né? Agora é só a Ana, né? E a mãe. Depois o pai. Tudo prontinho aqui, gente. Ó, passei um paninho na casa. Fechei a porta já pra gente poder ir. E peguei aqui, ó, o meu... Minha receita médica e meu cartão do SUS, né? Que tem que levar pra tomar a vacina. Aqui tá a receita, o cartão do SUS da Ana e a carteirinha, né? Então vamos lá. Aí, as meninas tá tudo certinha já também, né, Ana? A Ana falou bem assim, né, filha? Mãe, o filme é legal. Deixa eu ficar assistindo, né, Ana? Aí como que você vai tomar a vacina? Desliga a TV. Que TV alta. Maria também já tá arrumada ali. Nenézinha, pede pra pegar a moto da Maria e ela vem andando. E, né, Ana? Ela desconfiou que eu tava filmando e saiu correndo de cima. Ó o jeito dessas duas lá na frente. Eita, meninada, é duas e quarenta e sete, gente. Agora que eu tô saindo de casa, que eu fiquei ali conversando no WhatsApp com as amigas, daí tô indo lá agora. E tá tão gostoso, ó, o tempo tá sem sol nenhum, tá nublado. Desde cedo, ontem choveu e o tempo tá nublado. E eu sou assim, gente, eu gosto de vacina, essas coisas, levar no dia certinho, sabe? A Maria, eu não dei no dia certinho, porque teve que esperar ela sarar, aquela gripe, daquela tosse, né? Agora, hoje é o dia dos grupos de risco, dia 22 que começa, eu já gosto de levar no primeiro dia. Eu sou desse jeito pra vacina, essas coisas. Nos lugares que dá, né, Ana? A mãe deixa ela empurrar um pouquinho a Maria, que ela gosta, aí quando vai atravessar a rua em algum lugar mais perigoso, aí eu pego. Estamos imunizadas, né, Ana? Agora só volta o meu marido, gente, acho que amanhã ele vai. Aí, graças a Deus, ela carimbou, ela grampeou ali, ela fez uma carteirinha pra mim, falou pra mim tomar cuidado agora, não perder mais, que eu já perdi. E... Vai valer pro ano que vem também a receita, aí não precisa ficar pegando outra. Ai, meu marido tem, gente, a carteirinha dele de vacinação desde quando nasceu, vocês acreditam? A minha não tem mais, não. Acho que a minha mãe deve ter perdido em alguma mudança, alguma coisa. Tá doendo, né, Ana, um pouco? A minha também tá doendo um pouquinho, já ainda dando umas fisgadinhas. Mas agora já são, vamos ver aqui, três e dezessete, vamos embora. Aí, Ana, não faz eu parar na rua, porque ela tá a mora, né, filha? Então, Maria, um. Permeta, vê se você gosta. É a maior, com certeza, você vai estar ruim, né? Comer um também. O que o pai trouxe pra você, Maria? Olha lá, gente, a Maria, a mãe, ela me trouxe aqui fora, que a gente acabou de chegar, agora são três e trinta e seis. Aí, é logo que o pai trouxe pra mim. Gente, tá vendo essa armação do seu bicicleta? É uma bicicleta que tá muito antiga, muito antiga mesmo, aí meu sogro deu pro meu marido trazer lá do sítio, né? Aí ele vai reformar. Tava jogada lá no meio do mato, eles achou. Aí meu marido vai mandar jatear, que eu não sei o que é isso, aí meu sogro... E ele vai reformar, ó. Aí a Ana tá com dor no braço, gente, né, Ana? Você tá com dor no braço? Mostra aqui, filha. Todo ano, todo ano ela toma vacina, desde quando nasceu, né? Porque o primeiro surto de gripe suína que deu foi em 2009, né? Quando eu tava grávida dela. Aí, desde que ela nasceu, ela toma vacina. E nunca ela reclamou de dor no braço, agora diz que tá doendo. O meu não tá doendo, não. Dei umas fisgadinhas só depois, mas já melhorou. A Maria no dia também não reclamou. Agora a Ana, né, Ana? Eu não sei se é dor mesmo assim, um pouquinho de manha, que ela é meio manhosa. Olha aqui, Ana. E agora, gente, eu não vou fazer nada de interessante, não. Eu cheguei em casa, vou pegar agora, vou fazer alguma coisa pra gente tomar café, vou sentar ali, vou assistir uns vídeos, e depois eu só vou recolher aquela roupa lá fora, né? Vou colocar a máquina pra continuar batendo as roupas brancas, que roupas brancas eu gosto de deixar de molho, né, de um dia pro outro. Aí eu vou deixar, vou bater aquelas roupas mais um pouco, vou recolher aquelas roupas do varal, mas antes vou fazer alguma coisa pra gente comer. E a mulher fez a carteirinha aqui pra mim, ó, agora eu vou tomar cuidado, gente, pra não perder, né? Aí ela grampiou da Ana aqui também, ó. Gente, são 4 e 1, eu fiz café aqui pras meninas, a Ana já tá aí tomando leite, ó, eu passei manteiga num pão ali pra ela. A Maria tá ali mamando, eu vou ver se ela quer pão também. Você quer pão, Maria? Não? Então elas tão ali, gente, eu nem vou fazer nada pra mim comer agora, que eu tô esperando o rapaz lá, aquele pastor das fotos, passar aqui. Vocês acreditam que ele mandou uma mensagem pra mim, falando mesmo assim, irmã, eu tô aqui na cidade, você quer que eu passe aí e pegue o dinheiro? Que eu falei que hoje eu pagava ele, né? Aí por incrível que pareça, gente, eu recebi o e-mail do AdSense, do rendimento, e meu dinheiro acabou de cair na conta. Então ele vai passar aqui, daí ele passa na maquininha, né, o valor, eu não preciso ir lá em cima receber. Eu tô olhando lá pra ver se era ele que tinha chegado. Aí eu não preciso ir lá em cima receber, ir no banco, depositar pra ele o dinheiro, né? Nossa, caiu assim, gente, tudo perfeito, graças a Deus. Aí eu vou esperar ele passar aqui primeiro, pra poder receber, aí depois eu faço alguma coisa pra mim comer, né? Que é ruim eu estar comendo, aí ele chega e o café esfria. Ele acabou de ir, gente, aí eu dei cem reais pra ele, né? Como eu falei pra vocês que ele tinha feito por duzentos reais, aí ele vai passar a receber os outros cem dia dez de junho, né? Vai ter mais de um mês aí pra poder, pra pagar a última, né? Foi uma bênção, assim, o prazo que ele fez, né? Que ele fez pra todo mundo mesmo esse prazo. Aí foi bênção, né, gente? Fiquei muito feliz das fotinhas, nossa, fiquei encantada. E aquele chaveirinho que tava com as duas, eu dei pro meu pai, gente, que eu ia dar só com a Maria, mas ele gostou com os das duas, né? Aí eu vou ver se a gente leva num foto aqui, se a gente consegue fazer mais, né? Eu vou ver o que dá pra gente fazer. Vou comer aqui, gente, ó, eu vou tomar um pouquinho de leite, né, com café, só um pouquinho de café mesmo, que meu marido tomou na hora do almoço, deixou só um pouquinho na garrafa. E vou comer aqui, ó, tá aí meio escuro, queimou uma bisnaguinha. Vou comer só uma agora, né? Cedo eu comer duas, agora eu vou comer uma só. Gente, agora são seis horas e eu não tinha gravado mais pra vocês, porque a minha mãe veio aqui ficar com as meninas, eu fui lá no serviço do meu pai pra ele me levar lá pra mim poder receber, né? Que eu já tinha até que passar um dinheiro pra ele também, que ele tinha me emprestado, aí eu pedi pra ele ir lá me levar, daí ele me levou, eu cheguei em casa agora. A Maria tá comendo pinha aqui, né, Maria? Tá com a boca cheia, não pode falar. A Ana tá deitada lá, né, Fê? Assistindo. Gente, que menina que gosta de pinha desse jeito. Eu tava aqui mexendo no celular, respondendo a mensagem, né, Ana? Aí ela, mãe, me dá, por favor. É que ela não consegue pegar sozinha. Tem semente. Tem semente, né? Ela gosta de tudo da semente aqui, ó. Olha só o tanto que ela já comeu. Muito gostoso, né, Maria? Pega um lá pra você, Fê? E põe no prato? Você não quer um inteiro? Hã? A Ana fica comendo só uns picadinhos. Vai pegar? Ela decidiu pegar. Fê, mostra aí teu cofrinho. Você não vai abrir, né? Ela mesmo fez, gente. Olha que bonitinho. Colou o desenho. Deixa a mãe mostrar aqui, Fê. Fez aqui, ó, o cortinho. E tá guardando. A mãe deu um real agora pra vocês pôr, né? E ela disse que não vai rasgar agora, não. Até o final do ano, né, Ana? E a mãe tá acreditando. A mãe tá confiando. Não pode tirar, não, meu amor. Não pode tirar, não. Que é o cofrinho de vocês guardar dinheiro. A mãe dá dinheiro pra vocês. O tio, o vô. Aí vocês guardam. Tá doendo o braço ainda, Ana? A Ana disse que tá dolorido, gente. O braço dela. Eu tô esperando só passar um tempinho. Aí eu vou passar a doutorzinha, sabe? Aquele sara tudo lá. E vou esfregar pra se melhora um pouco mais. Porque eu acho que logo quando toma não é bom, né? Passar. Eu quero. Só não pode abrir. Oi. O pai não tirou pra você? O pai não tirou? Vamos ver se a mãe consegue. A outra tá ali, ó. Chorando, sofrendo pra achar um negócio, né, Ana? Que você tava brincando. Aí o pai dela disse que não viu. Aí eu. A bolsinha, você não viu? Ah, a bolsinha. Tinha guardado, né, Ana? E você sofrendo pra procurar. Vocês é demais, viu? Gente, agora é 7h32. Ninguém aqui ainda tomou banho. Então já já vamos tomar banho, né? Vou arrumar alguma coisa pra gente comer. Vou ver ali o que eu faço. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ficar esse dia inteiro junto comigo, né? O dia inteiro mesmo. E deixa aquele like pra mim que me ajuda muito. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.